Oi gente, a nossa receita de hoje é Xipa Paraguaia. Aqui temos 2 ovos, 400 gramas de polvilho doce, 100 gramas de margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, 500 gramas de queijo, como esse pacote não tem 500 gramas, eu vou usar 100 gramas desse queijo, meia colher de chá de sal, 150 ml de creme de leite, só que esse creme de leite vamos colocar aos poucos. Junto com o polvilho vou adicionar o queijo, o fermento em pó, o sal, os ovos, vou só bater rapidinho, e a margarina. Vou adicionar só um pouquinho do creme de leite e vou mexer. Você pode também usar leite no lugar do creme de leite, só que com o creme de leite fica mais saboroso. Um pouco mais do creme de leite. Adiciona aos poucos o creme de leite até que a massa chegue no ponto de não grudar nas mãos. Eu não usei todo o creme de leite, deu mais ou menos 100 ml de creme de leite. Forrei essa forma com papel manteiga, mas caso você queira, não é necessário forrar com papel manteiga, e nem untar a forma. E a nossa massa ficou pronta. E agora é só modelar pequenas tipas no formato que você queira, colocar na forma e levar para assar. A temperatura do forno a 180 graus, por aproximadamente 20 minutos. Gente, é uma delícia. É muito saboroso. Tá quente ainda, né? Ó, esse aqui tá mais mole. Mas esse aqui que fizemos mais fino, ele ficou crocante. Ficou mais crocante, né? Mais uma receitinha super simples, muito fácil de fazer, e super saborosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo, e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti